Oi pessoal do canal Onsafari, a gente está aqui mais uma vez direto do Pantanal no Refúgio Ecológico Caimã Eu estou aqui com a Lili, a Lili é coordenadora de campo aqui do projeto Onsafari, ela também é bióloga E a gente continua falando das onças que a gente acompanha aqui no projeto A Lili vai contar um pouco pra gente sobre a Yara e o Ivo, que são duas onças muito bacana que a gente acompanha aqui Isso, a Yara é a primeira mais velha aqui que mora no Refúgio Ecológico Caimã Ela tem várias cicatrizes no rosto e uma dentição bem desgastada, amarelada Então isso representa a idade avançada, a gente estima que ela tem uns 12 anos mais ou menos E a gente acompanhou de perto o crescimento do Ivo, que é um filhote dela O Ivo atualmente deve estar com pouco mais de 2 anos Ele é da mesma geração da natureza e da garoa, eles nasceram de mães diferentes, mas nos mesmos momentos E um dos últimos avistamentos que a gente teve com o Ivo foi muito legal Porque apesar deles estarem juntos o tempo todo, se relacionando A gente via que já existia uma relação de a mãe querer que o filhote saísse para desbravar novos territórios Isso porque o Ivo é macho, ele já estava com um pouquinho mais de um ano E é sempre um risco, um macho filho, ficar muito tempo com a mãe fêmea Isso pode gerar consanguinidade, ou seja, pouca variabilidade genética Acho que teve um avistamento bem legal que a Lili está falando, a gente ficou mais ou menos 4 horas com eles Muito tempo Nesse momento eles estavam bem tranquilos, podia ver a Iara e o Ivo brincando junto Depois eles se afastaram um pouco, a gente seguiu eles, eles subiram até numa árvore Acho que foi a primeira vez que a gente acompanhou ao vivo, assim, duas onças em cima da árvore ao mesmo tempo E depois de um tempo a gente acompanhou isso que a Lili está falando Que a gente acha que a mãe estava tentando expulsar o Ivo do território A gente encontrou ele com duas mordidas no pescoço Isso, exatamente, um dos últimos avistamentos que nós tivemos dele, ele estava com duas feridas no pescoço Nessa região, eram marcas de dois caninos, superiores e inferiores E aquela coisa, nós ficamos naquelas teorias, como a gente não viu o que aconteceu, a gente tem algumas teorias Uma das teorias é que a própria mãe machucou o filho para ele entender que ele realmente tinha que procurar novos territórios E por que a gente acha isso? Por duas razões Primeiro que se fosse um macho adulto, forte, mordendo o pescoço A pressão da mordida é muito grande, provavelmente teria um matado E isso não aconteceu E outra razão que eu mais gosto É que se nós dermos zoom na foto dessa mordida A gente consegue ver que a ferida está lambida Ou seja, nós acreditamos que a mãe... É aquela história do morde e assopra, né? A mãe machucou para ele poder entender que ele tinha que ir embora Mas ao mesmo tempo ele procurava ela para cuidar da ferida E é legal que a gente teve um avistamento outro dia que a gente viu que sarou esse ferimento E inclusive a gente não tem mais visto muito o Ivo Que nem a Lili explicou, ele é macho Talvez já tenha saído daqui, tendo ido procurar outro território Exatamente, é um bom sinal Então é isso aí, pessoal, a gente falou de mais duas onças que a gente acompanha aqui no Projeto Onsafari Obrigado mais uma vez, Lili E semana que vem a gente volta com outra onça para contar para vocês a história delas Obrigado, um abraço, tchau, tchau